E enquanto eu ministro a palavra de Deus, você glorifica. Amém? Combinado, irmãos? Glória a Jesus. Sou da glória. Aleluia. Aonde tem adoração, tem mover de Deus. Aonde tem glorificação e exaltação ao Todo-Poderoso, Ele se faz presente. Eu sei que vocês tiveram uma vigília abençoada e eu desejei muito estar com vocês. Mas não foi possível devido aos compromissos. Glória a Jesus. Sua Bíblia está aberta? Se você fechou, abra por favor novamente. Porque eu quero caminhar com você dentro dessa palavra, dentro daquilo que Deus repartiu ao meu coração. Escuta, no ano 96 aproximadamente da era cristã, o apóstolo João pastoreava a igreja de Éfeso. E vai se levantar, como muitos outros se levantaram, o imperador Domiciano. Porque o inimigo sempre vai tentar parar a obra de Deus. Mas quanto mais a igreja é perseguida, mais ela é cresce. Tem gente que não entendeu ainda o mistério. Quanto mais provado, mais você ora, mais você busca. Não é prova que mata a crente. Não é provação que tira você da presença de Deus. Porque a provação serve para mostrar quem Deus é na sua vida. Amém, irmãos? A tentação tem a característica de te fazer pecar contra o Senhor, mas a provação não. A provação, ela nos aproxima do Todo-Poderoso. Domiciano tentando calar a voz da igreja, vai se levantar contra o seu líder. João era o último dos apóstolos. O único que ainda estava vivo. E vai ser levado prisioneiro para a ilha de Pátimos. Mas o que Domiciano e muitos perseguidores não esperavam É que quando João está na ilha de Pátimos, lá vem Jesus. Lá vem o Todo-Poderoso. Porque nada... Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Não existem cadeias que vão parar a obra de Deus. Não existe ferramenta forjada que vai prevalecer contra a tua vida. Não existe ferramenta, não existe levante humano por parte de Satanás. Que vai impedir o agir de Deus e o avanço da obra dele. Amém? Lá naquela ilha chamada Pátimos, lá vem Jesus ao encontro de João. Numa visão extremamente profunda e maravilhosa. João vai ver aquele cujos olhos são como chamas de fogo. Aleluia! Seus pés são como latão reluzente. Aleluia! Seu cabelo são como a branca neve. Da sua boca sai uma espada afiada de dois fios. Na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. Ele reina sobre a minha vida. Ele reina sobre a sua casa. Ele reina sobre a igreja. Ele é senhor na sua vida. Aleluia! Rabandaia, sébia. O inimigo se levanta. Mas Deus sempre esteve de pé por mim e por você. Abra a sua Bíblia por favor. No versículo primeiro. Acompanhe comigo porque assim vai dizer. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na palma, na sua mão direita, as sete estrelas. As sete estrelas eram os sete pastores da igreja da Ásia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho a vida dos meus ungidos na palma da minha mão. Eu vou repetir de novo para você dar uma glória bem gostosa para Jesus. Ei, Deus tem a sua vida na palma da mão dele. A pastora, mas você não sabe o levante, também não preciso saber. Eu sei que Ele é grande, Ele é grande na sua vida, Ele é grande na sua existência. Ele é grande no meio da sua luta, Ele é grande no meio da sua prova. Ele é grande no meio da sua enfermidade. Ele é grande, Ele é Senhor. É a palavra dEle que vai dizer. Eu sustento os meus ungidos na palma da minha mão. E tem mais, Ele é aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu ando, eu passeio, eu caminho no meio da minha igreja. Jesus está passeando neste lugar, nesta noite. Ele ainda, além de te carregar na palma da mão dEle. Aleluia, Ele caminha no meio da igreja. Ele caminha no meio da igreja. Nesta noite Jesus não mandou anjo. Os anjos de Deus estão ao redor deste templo. Mas na nave desta igreja, há o Todo-Poderoso. A presença de Jesus é real. Só que é preciso ter sensibilidade com Ele. É preciso ter sensibilidade para perceber a presença dEle. Ele caminha no meio da sua igreja. Aleluia. Eu caminho no meio dos sete castiçais de ouro. Jesus não deixa a sua igreja sozinha e nem seus líderes desamparados. Ele caminha no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Só quem percebeu que Jesus está entre nós? Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Todo-Poderoso. Escute. Escute. Esta é uma mensagem poderosa da parte de Deus. E nós vamos mastigá-la nesta noite. Amém? Antes de nós entrarmos no versículo 2. Onde Jesus vai fazer referência às qualidades da igreja de Éfeso. Eu preciso que você entenda que igreja era essa. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, vai dar uma passada em Éfeso. E ele vai ganhar nada mais, nada menos do que Priscila e Áquila, que por sua vez ganham Apolo. E a obra de Deus começa a caminhar e se expandir naquele lugar. Mas na sua terceira viagem missionária, Paulo vai ficar em Éfeso quase três anos, enxertando Bíblia no povo, palavra no povo, doutrina, ensinamento. Porque a igreja não precisa de modismos. A igreja não precisa de novidade, irmãos. A igreja não precisa de fazer firulas. O que faz a diferença é a aceitação da palavra de Deus. Não é jogo de luzes. Não é largar as portas do reino. Não é tentar modificar a palavra para ela se tornar mais adaptável aos ouvidos da pessoa. O que está faltando é graça no ouvido de quem ouve. Ravandai, assébia. Aleluia. Se tu tem coragem para ouvir, eu tenho coragem para pregar. Não é mudança. Não é mudanças na doutrina da igreja, na liturgia da igreja. O que nós precisamos é de manter a essência, a doutrina, a palavra de Deus. Durante quase três anos, irmãos, uma cidade pagã foi berço de um avivamento movido pela palavra. Porque avivamento sem palavra de Deus é movimento, é fogo de palha, logo se espalha, logo se acaba. Mas a palavra de Deus ainda produz salvação, libertação, cura e mudança de vida. O verdadeiro avivamento ainda vem pela palavra. Durante quase três anos, Paulo enxertando Bíblia no povo, palavra no povo, pregação no povo. E aquela cidade, a capital da Ásia Menor, sede do templo da deusa Diana, da mitologia, da idolatria, do misticismo, vai se render diante da pregação de um Jesus Todo-Poderoso. Avivamento gera salvação. Avivamento gera mudança de vida. Éfeso vai ser impactada. Aqueles que fabricavam imagens de escultura estavam indo à falência. Porque ninguém mais queria saber de Diana, o negócio agora era com Jesus. Aleluia! O que está faltando para esses dias é eu e você continuar pregando com a mesma veemência que Paulo pregou a palavra de Deus. É nós continuarmos pregando com a mesma veemência, com a mesma verdade, com a mesma dor. O mesmo Jesus que liberta. Deixa eu te dizer uma verdade. É projeto de Deus entrar na tua casa e salvar a tua família. Eu tenho dito isso e o Senhor tem me despertado nesses últimos dias para orar pela minha parentela. E eu creio que eu vou voltar aqui para testemunhar que Jesus está salvando. Sabe por quê? Porque a oração dos justos move os céus. A oração dos justos move os céus. Eu vou repetir para você entender. É projeto de Deus entrar dentro da tua casa e salvar a tua família. É projeto de Deus entrar dentro da tua casa e entrar o rebelde. E salvar o rebelde. E salvar aquele que está desgarrado. É projeto de Deus entrar com mão forte e braço estendido dentro da tua casa. Um avivamento poderoso, genuíno vai se instalar naquele lugar. O livro de atos dos apóstolos vai mencionar, irmãos, que a conversão daquele povo e o poder de Deus foi tão grande que eles pegavam seus livros de mágica, de ocultismo e queimaram em pasta pública numa confissão de fé e de abandono ao pecado. Porque conversão é mudança de rota, é mudança de vida, é mudança de prática. Aleluia, Jesus, porque ele nos transformou. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos efésios na sua carta, ele vai elogiar a fé e o amor daqueles irmãos. Eu estou dizendo para você qual era o cenário dessa igreja antes dessa repreensão de Jesus. Aí quando nós entramos no versículo 2, Jesus vai dizer assim, eu conheço as tuas obras. O teu trabalho, a tua perseverança e que não pode suportar os maus, e vem mais elogio por aí, que pusestes a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos e sofrestes e tens paciência e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. No sentido mais exato dessa palavra, trabalhar o aponto de produzir dores. Irmãos, que igreja é essa? Que igreja é essa, pastor? Será que nós a repreenderíamos? Olhando para este versículo, eu pensaria que a igreja de Éfeso era a igreja perfeita. Que grandes qualidades ela tinha? Será que nós temos todas essas qualidades? Será que nós temos trabalhado incansavelmente para o reino de Deus? Será que temos tido paciência na tribulação? Todas essas características a igreja de Éfeso tinha. As características eram boas, irmãos? Excelentes. Excelentes. O problema não estava na falta de trabalho. Eles trabalhavam tanto para Deus que se esqueceram do Deus da obra. Se ocuparam tanto da obra que se esqueceram que o mais importante para Deus é o seu relacionamento com Deus da obra. Eu preciso ministrar nessa noite. Suporte mais um pouquinho, por favor, porque é a palavra de Deus. Às vezes nós nos ocupamos tanto com as coisas do Senhor e todo dia você tem uma tarefa para fazer. Um dia é oração, minha visita. Ah, vamos lá numa casa de fulano de tal, vamos fazer oração, vamos. Tem uma campanha, não sei aonde, vamos. Tem um negócio ali, vamos. Tem mais não sei o que, vamos. O problema de Éfeso não era a falta de ocupação com as coisas do Senhor, mas era um tempo a sós com Deus. Lavandara e a sébia. Não era ausência de trabalho. Não era ausência de disposição. Não era falta de desejo de fazer a obra do Senhor, irmãos. Eles se perderam no meio do caminho. Faltava agora fervor espiritual. Deixa eu te dizer, nessa noite, mais importante do que o que você faz é quem você é na presença de Deus. Mais importante do que o trabalho que você executa e os frutos que você libera para Deus é quem você é na presença dEle. Não se perca no meio do caminho. Não se perca pelos muito afazeres. Não se perca com tantos compromissos. Porque aquela igreja tinha grandes prerrogativas. Tinha grandes qualidades, irmãos. Não era ausência de trabalho. Meu Deus! Como eu fui confrontada com essa palavra. Não tem como entrar neste capítulo e não ser confrontado com Deus pelo Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo o que eu mais tenho por precioso é a sua alma. É a sua vida. Tem muita gente perecendo e com o microfone na mão. E na evidência, e no cartaz, e Deus está dizendo e você? E a tua essência, e a tua alma, e o fervor, que já não é mais como antes. Jesus está falando, irmãos? A nossa geração, muitos têm se esfriado por causa das distrações. Quanto tempo? Quanto tempo nas redes sociais? Quanto tempo no Facebook? Quanto tempo no Instagram? Quanto tempo, às vezes, até no TikTok? Quanto tempo, tem até mais redes sociais aí? Quanto tempo, irmão, gasto, à toa, desperdiçado? Mas quando é para a presença de Deus, esse culto não acaba mais? Meu Deus, esse pregador não termina, eu quero ir para casa. Meu Deus, irmãos. A minha alma geme com essas coisas. Nós precisamos desejar o céu como a igreja primitiva desejava. Nós precisamos desejar o céu como a igreja primitiva desejava. Tem tanta gente, sabe, contando, cronometrando a hora do culto acabar para chegar em casa e fazer o quê? dar uma passadinha nas redes sociais e ainda tem quem não é liberto que vai ver novela. Ainda tem gente que vai ver tanta coisa que não edifica. E Deus está dizendo é aqui que eu quero operar, é aqui que eu quero operar, é aqui que eu quero te encher. Não tenha pressa de sair da presença de Deus, meu querido. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Eu preciso enfatizar isso. Eu pastorei a igreja durante quatro anos. Agora eu estou mais no ministério da palavra. E durante um período eu percebi que a própria ocupação da obra pastora tem que estar na oração, pastora tem que estar no ensaio, pastora canta no coral, né, porque a mulher também canta no coral da igreja. Pastora tem que ir ali, tem fulano que está enfermo. Ah, tem que ir no monstro, tem que não ser para onde. Está entendendo? E a própria ocupação da obra vai nos roubando de Deus. E eu precisei parar um pouquinho. Eu precisei recuar um pouquinho para ter o meu momento com Deus. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Só olha para ela. Você está olhando para aquilo que Deus mais ama. Aquilo que Deus mais ama. São vidas. São vidas. A sua vida é preciosa demais para Deus. Tanto que Ele marcou esse congresso para te despertar. E para te fazer entender que apesar de todo o bem que você faz, apesar de toda a obra que você faz, de todo o fruto que você dá, de tudo aquilo que na sua vida glorifica e agrada ao Senhor, pode ter um tenho porém contra ti. Sabe essa igreja que aos nossos olhos quase que irrepreensível? Se parássemos aqui, eu ia dar uma estrela para a igreja de Éfeso. Mas o versículo 4 vai dizer assim, Tenho, porém, contra ti. Ai meu Deus, deixastes o teu primeiro amor. A balança começou a pesar agora de uma forma negativa. A balança começou a pesar agora e Deus traz a consciência daquela igreja que mais importante do que eles faziam é quem eles são na presença de Deus. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Jesus agora, depois de um elogio, ele vai fazer uma repreensão e vai dar uma recomendação à igreja de Éfeso. Tem saída para você. Lembra, pois, de onde tu caíste. Lembra, foi, quando você parou de orar. Lembra, foi, quando você deixou de ler Bíblia. Começa a se lembrar quando é que as coisas começaram a sair da direção que agradava a Deus. Começa a se lembrar agora qual foi o momento que você se ocupou demais e deixou de ter tempo para o Todo-Poderoso. Lembra, pois, de onde tu caíste. Eu sei que o Espírito Santo está trazendo a memória nessa noite. Deus está dizendo eu quero mais comunhão, eu quero mais intimidade. O problema da igreja de Éfeso não era falta de trabalho nem falta de fé, mas era falta de fervor. Eles começaram a andar no raso. Com Deus, a gente ainda pode mergulhar em águas profundas. Há um convite do Todo-Poderoso. Se achega um pouco mais, se achega um pouco mais, mergulha um pouco mais. Tem muito mais de Deus para ser revelado na nossa vida, irmão. Deus quer falar ao teu ouvido. Vida com Deus é relacionamento, é intimidade, é comunhão. Vida com Deus é proximidade. E por que que a gente entra no esfriamento espiritual? Nutrindo uma vida espiritual rasa. Se contentando, ai hoje eu entrei no culto no sentido de Deus, mas não tem problema, domingo que vem eu vou. Domingo que vem, quem sabe, é o pregador fulano de tal que vem. E ai de repente, irmão, Deus quer falar conosco que é no secreto. É lá no teu quarto quando você dobra os seus joelhos para orar. É lá que ele quer se manifestar a você. É lá na sua casa lavando a louça, ele quer te fazer transbordar. É dirigindo o teu carro, é mesmo. Quantas vezes eu saí do trabalho, irmão, depois de um dia de cansaço, coloquei um louvor e voltei para casa parece que voando debaixo das asas do Todo-Poderoso. Porque a presença de Deus faz a diferença onde nós estivermos. Enquanto nós estivermos dependendo de quem prega, nós estaremos meia boca. Enquanto nós estivermos dependendo de quem louva, nós estaremos meia boca. O negócio é no particular, é eu e você. Jesus quer te encher porque ele quer te usar. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus quer te encher e quer ter um particular com você. Ele quer se revelar a você. Como você nunca ouviu, como você nunca sentiu. Ele deseja se manifestar a você. Ele deseja falar ao teu ouvido. O tenho, porém, contra ti da parte de Deus para a igreja de Éfeso pesava muito. Pesou tanto a ponto de Deus dizer ainda assim, pois se não se arrependeres, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. O castiçal significava a igreja. A igreja. Antes de concluir esse versículo, eu vou para o próximo versículo com você. O Deus que nos conhece sabe toda a bondade que existe dentro de nós. Sabe todo o dom que ele inseriu dentro da sua vida. Sabe a capacidade que você tem de ser usado por ele, de ser instrumento nessa geração mais do que nós mesmos. Mais do que nós. Porque se tem alguém para desacreditar da nossa chamada é o crente. Mas Deus acredita em você. Apesar de todos, além de todos, os elogios do versículo 2, Deus vai dizer ainda assim, eu ainda sei, vocês ainda têm um porém, têm ainda mais uma qualidade que vocês não suportam os nicolaitas e eu também não os aborreço. Eu não suporto. Eu os aborreço. Sabe quem eram os nicolaitas? Aqueles que queriam comer do banquete de Deus e do banquete de Afrodite. Aqueles que queriam participar da mesa da comunhão e da mesa da perdição. Aqueles que pensavam assim, quanto mais a gente pecar, mais graça. Quanto mais a gente pecar, mais perdão. não precisa dessa santidade toda, não. A gente pode estar aqui, mas pode estar participando lá fora. Será que tem nicolaitas nessa geração? Mas ainda tem que os aborreça. Ainda tem quem ama a verdade. Ainda tem quem ama a palavra de Deus. Cadê você nessa noite, crente? Aleluia. Glória a Jesus. Misericórdia. Olha a hora. Santo Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Jesus vai dizer, lembra, pois, de onde caíste. Reconhece onde você errou. Arrependa-se. Volta e pratica as primeiras obras. lembra quando o amor fervia no seu coração? Quando você não media distância, nem tempo, nem hora? É esse tempo que Deus quer resgatar na sua vida. Lembra quando você não tinha enfado e se levantava pelas madrugadas? Lembra quando facilmente você ouvia a voz do Espírito Santo e percebia a presença dele? Lembra, é aí que Deus quer fazer você voltar. É aí que Deus quer fazer você voltar. E Deus marcou este congresso para te dizer, eu não te perco para a friaza espiritual. Eu não te perco para a prostasia. Eu não te perco para este tempo. Reconhece, arrepende e volta. levanta a sua mão que eu vou profetizar na sua vida nessa noite. A glória que Deus vai derramar sobre a sua vida te fará viver a glória da segunda caça. A presença que você já não estava sentindo mais vai voltar abundante sobre a sua vida. Esse desejo de pregar a palavra de Deus que saiu do teu coração vai voltar mais forte. O desejo de orar vai voltar mais forte. o desejo de subir monte de buscar a presença de Deus de conversar com Ele de ter um momento a sós com Ele vai voltar muito forte na sua vida porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É tempo de voltar e Deus já está fazendo voltar. Deus já está fazendo voltar. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite por favor eu tenho mais alguns minutinhos? Glória a Jesus deixa eu te dizer porque eu preciso pregar isso a igreja de Éfeso ouviu essa repreensão dez anos depois dessa carta dessa mensagem o bispo Policarpo vai elogiar a igreja de Éfeso pela sua fé e amor mas hoje a igreja de Éfeso já não existe mais na história porque o tempo que eles deram ouvido a voz de Deus não foi o suficiente para fazê-lo subsistir na face dessa terra quem está entendendo diga amém se não se arrependeres virei a ti e moverei o teu castiçal a igreja elogiada a igreja que foi palco de avivamento a igreja que sediou a glória de Deus hoje já não existe mais mas Deus está dizendo eu não quero isso para a sua vida a graça do Senhor precisa arder nos nossos corações até que Cristo venha até que Ele venha e o Senhor encerra essa palavra com uma promessa e o que vencer dar-lhe-ei a comer da árvore do fruto da vida e o que vencer não ficará esquecido na história o que vencer o que der a ouvir dessa palavra o que guardá lá no seu coração o que se arrepender e voltar às práticas do primeiro amor vai prevalecer e vai entrar na cidade santa pelas portas vai sentar naquela mesa que Jesus mesmo irá nos servir e é não não mas não 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 nem 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 não não Tchau, tchau.